E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra galera, tomando aquela nossa base lá, o invasor, beleza? Se eu não me engano, episódio 19 hoje, então galera, vamos lá, quem tá subindo os tubarão aí, fazendo uma conta do zero aí, deixa nos comentários, e você que tá chegando agora no canal, você que já é fielzão, beleza? Se inscreve, deixa o like e marca aquele sininho, beleza galera? Vamos lá, vamos ver como é que a gente tá aqui ó, vamos ver nosso inventário aqui, beleza? Tem uns arrozinho aqui ó, eu deixei aqui né galera, eu deixei aqui pra gente poder fazer uma paradinha da hora tá galera, deixa eu ver onde eu jogo essa parada aqui cara, eu vou tirar a roda daqui, vou jogar essa parada aqui, a roda eu vou botar em outro lugar tá galera, a roda eu vou botar em outro lugar, eu tenho que aprender a tirar esse cursor daqui, vou botar a roda aqui junto com as armas tá galera, vou botar a roda junto com as armas, essa borracha aqui eu vou colocar nesse, cara, nossos caixotes tá muito bem organizado tá galera, Muito bem organizado mesmo, e o que a gente vai fazer aqui ó, vamos começar a tirar essas paradas aqui galera, porque eu vou fazer o nosso chão aqui tá, primeiramente nós vamos fazer o nosso chão aqui do nosso, do nosso 3x3 aí tá, pra deixar ele blindão mesmo, blindão boladão, e vamos lá, vamos com tudo tá galera, vamos com tudo porque depois eu vou pegar e vou tirar a moto daqui tá galera, tem que tirar essas paradas aqui, não sei tá galera, eu sei que vai demorar um pouquinho aqui, Mas eu peço um pouquinho de paciência pra vocês, porque a nossa intenção aqui é deixar boladão mesmo, beleza, esse baúzinho que tava aqui era pra me deixar aqui a parada da moto aqui né, poderia fazer dessa forma aí né, beleza, tirei tudo, não ficou faltando esse aqui, vamos tirar esse daqui, e a gente começa a brincadeira aí tá galera, começa a brincadeira, cadê, tem madeira ali, beleza, tem pedra, vamos pegar a tábua aqui tá galera, vamos pegar a tábua aqui, beleza, show, Eu preciso de tábua, eu preciso de pedra galera, eu preciso de pedra pra poder fazer a nossa brincadeira aqui, tá galera, vamos receber esses blocos aqui, beleza, show, vamos receber isso aqui também, eu não sei se tem pedra aqui galera, tem pedra aqui, vamos receber essa parada aqui, é o importante demais, beleza, e vamos lá galera, vamos lá, porque a gente precisa, pra construir esse chão aqui ó galera, ó, precisa desse pedregulhão aqui, beleza, Esse, esse e esse, né, ó, a gente tem que fazer o chão, tá galera, vamos ter que fazer o chão aqui, então vamos lá, vamos lá, vamos pegar os pedregulhão aqui ó, vamos jogar essas pedras pra cá, porque a gente, essas pedras vai precisar, a gente vai precisar dessas pedras, tá galera, pode ter certeza que a gente vai precisar pra poder fazer a parede, nós temos 20 ali, beleza, show, vamos tirar pra cá, vamos lá galera, vamos lá, tem ferro, tem ferro e tem tábua aqui, tá, vamos pegar o ferro que tem aqui ó, e vamos que vamos, tá galera, Pega esse ferro aí ó, bastante ferro aqui, é, tem bastante ferro aqui e tábua, tá galera, vamos lá, vamos construir a nossa base aqui, nosso chão, beleza, show de bola, vamos ver aqui ó galera, ó, vamos construir aqui, o chão ainda tá no nível top, beleza, coloca aqui ó, falta o pedregulhão, tá galera, falta o pedregulhão aqui, show de bola, a gente precisa beber água, vamos beber água aqui galera, vamos beber água aqui ó, opa, pera aí, tá organizadinho aqui a parada aqui, vamos lá, Usamos duas aqui, depois a gente bota pra encher né galera, depois a gente bota pra encher, pega os pedregulhos aqui, show, haha moleque, show, show de bola, beleza, e agora a gente vai pegar lá, vamos lá, vamos lá, vamos clicar aqui de novo aqui ó, nosso chão tá ficando carne de pescoço, galera, tô falando pra vocês, tá ficando top, vocês não tão levando fé, nossa base tá ficando, haha moleque, tá ficando boladão, Boladona galera, tá ficando boladona aqui ó, mais aqui ó, beleza, show, tem outro aqui pra gente abrir aqui ó, isso aí ó, tem 20 né galera, tem 20, vamos lá, vamos lá pra gente ver como é que vai ficar ali ó galera, vamos ver como é que vai ficar ali ó, o foco é esse tá galera, o foco é esse, agora a gente precisa dessa paradinha aqui, E de ferro tá galera, então vai ser um pouquinho mais complicado tá, vai ser um pouquinho mais complicado, mas a gente vai conseguir, beleza, então vamos fazer as paredes aqui tá, eu não sei, acho que a porta, vou meter a porta aqui mesmo cara, eu acho que vou botar a porta aqui, beleza, uma porta aqui, vou meter outra porta aqui, não, peraí, 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 Deixa eu dar uma travadinha aqui ó, vou meter uma porta aqui ó galera ó, porta aqui, vou meter a, deixa eu ver outra porta onde a gente coloca, é, vou meter outra porta aqui ó, show, e a outra porta, eu vou colocar do lado de cá galera, vou colocar do lado de cá, só que nós temos que pegar madeira, beleza, temos que pegar madeira aqui, vamos ver se tem madeira aqui pra gente, aqui tem, tem 20 madeirinhas aqui, show de bola, que vai dar pra fazer de boa ali a nossa, Nossa paredinha ali tá galera, vamos botar a porta aqui, beleza, show, agora ficou bonito e a gente vai e fecha galera, a gente vai e fecha, joga pra cá moleque, vamos tentar jogar pro nível 2, vamos tentar jogar pro nível 2, eu tenho certeza que os palhaço não vai derrubar, beleza, não vai derrubar, então vamos tentar upar ela pro nível 2 aqui, beleza, show, a porta aqui pro nível 2, vamos primeiro nas portas aqui, Pedra galera, acabou pedra aqui pra gente aqui ó, não tem jeito, pedra acabou aqui, tem, tem umas pedra aqui, vamos lá, pelo menos nas portas, eu vou ter que farmar pedra galera, depois a gente pega aqui, a gente vai pegar ela e vai farmar pedra junto aí, pra gente poder fazer nossa parada blindada aqui, valeu galera ó, pedra aqui, aí aqui já acabou galera, aqui já acabou, caraca, acaba rápido as pedras, cara, Dei mole, era pra ter farmado pedra aqui, beleza, então vamos botar as paradas aqui no lugarzinho aqui ó, os pedregulhão aqui, beleza, show, vamos lá, aqui a gente joga pedra pra cá, a gente tem que começar organizado né galera, tem que começar organizado aqui, joga madeira né, isso aí garoto, isso aí, joga tábua, E lá a gente pega e joga os ferros pra lá, tá galera, depois eu pego e boto pra fazer ferro aqui, de boa, de boa, tá ficando bonito, não tá não galera, fala a verdade, vamos ver se a gente precisa de comida, precisa de comida aqui, vamos comer essas lá, beleza, show, ficamos full aqui, vamos jogar pra lá, porque a gente não, aqui a gente não guarda, não joga nada fora, tá galera, joga nada fora, tudo aqui vai ser útil pra, pra gente não, lá na frente, beleza, Vamos ver que a gente tem que, ó, eu fiz um fornozinho aqui galera, pra poder ajudar, tá, ó, tem os lance do baú aqui ó, mas o baú precisa de ferro, então eu troco o baú numa próxima ocasião, beleza, tem essa parada aqui que a gente precisa construir, no próximo vídeo eu trago montando essas paradas aqui, beleza galera, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer agora, nós vamos correr pra farmar pedra, pra gente terminar a nossa, a nossa paradinha lá galera, vamos ver como é que ficou galera, vamos ver como é que ficou aí ó, vamos dar uma volta aqui ó, beleza, show, com certeza a horda vai vir derrubando tudo, mas nós vamos farmar, beleza? E se derrubar aqui é tranquilo, porque aqui tem a parada de costura aqui ó galera, tem a parada de costura aqui ó, deixa eu ver o que a gente coloca aqui, ah, tá galera, coloca essas paradas aqui, beleza, vamos lá galera, vamos com tudo aqui, porque o tempo é pequeno aí, pra gente poder dar uma farmadinha boa aqui, em pedra, tá galera? Então a gente vai lá fazer o que? Vamos buscar na pedreira mesmo, nível 1, tá galera? Não tem necessidade de você ir pra pedreira nível, nível hard ali, nível 2, nível 3, tá galera? Ó, tem o baúzinho pra abrir, não tem não, falta 4 minutos, mesmo porque galera, nós estamos com um nível legal, mas não vale a pena, tá galera? Não vale a pena os cachotes que tem lá, não é lá essas coisas, beleza? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou matar todo mundo que tem direito aqui, e vou deixar o boneco no automático aqui, só farmando as pedras, tá galera? Vamos se abaixar aqui de boa aqui, e vamos lá, já vamos sapecar esse otário aqui por trás aqui ó, tomara que os outros não venham, é beleza? Esse aqui é o de 80, tá galera? O de 80 é carne de pescoço, tem que dar várias porradas nele, abaixa aí, show de bola, é moleque! Aí sim galera, aí sim, pega ele aí ó, show, ah moleque, só nas pernas galera, só nas pernas, tem outro aqui ó, tem outro aqui, show, vamos lá, pega ele aí ó, ele nem bate na gente né, porque a gente é mais rápido, beleza, viu aí galera, como é que é fácil? Se você que tá começando no jogo aí, só acompanha os vídeos do Tubarão aí cara, que essa série aqui vai ajudar demais vocês, eu tô com a armadurazinha aqui ó, eles tão tirando dois de dano só galera, cara, caiu o feião ali ó galera, ha ha ha, moleque! Caiu o feião, vamos pegar esse aqui por trás aqui, sozinho aqui ó, vai ser muliza, vai ser muliza, beleza? Show, beleza, show, agora tem outro aqui ó, só agachadinha ali no miudinho, e vamos pegando ele, vamos pegando ele, vamos pegando ele, eles aí, show, é caraca, tá cheio de zumbi rápido aqui cara, impressionante isso, não sei se, se era assim não hein galera, se era assim não, vamos comer a paradinha aqui ó, a gente tem que sempre ficar full tá galera, porque se vier um boot, apesar que aqui galera, não vem boot armado né cara, não tem, não vem boot armado, a gente tem que ver qual aqui é o de 80 tá galera, se não, a gente tem que tomar um cuidado aqui, a gente tem que sempre pegar ele por tá, a gente tira 30 de dano do, do de 80 tá galera, vamos pegando esse span aqui, esse span é top tá, vamos abrir esse cachote aqui, já tá aqui pra gente aqui, a gente pega e abre ele de boa aqui né, vamos lá, vamos abrir ele de boa aqui, vem um zumbi ali, pega tudo aqui, vamos pegar esse zumbi aqui, antes que ele desperte nos outros lá né galera, beleza, show, agora a gente tem que, opa, a gente tem que vir pra cá ó, pra poder pegar aquele ali por trás ali ó, tá vendo? mano, olha, vamos pegar ele aqui ó, beleza, pelo menos a gente mata ele, depois vem o outro, ele tá de boa, show, beleza, isso aí ó, tá fácil galera, tá fácil, tá vendo aí que tá fácil? Vamos lá, vamos lá, vamos destruindo todo mundo aí, show, olha outro cachote aqui ó, vamos abrir aqui, rapaz ali tem três, tem um montão ali, será que tem outro cachote ali no meio ali? Eu acho que tem galera, opa, tem uma paradinha ali, vamos lá, abaixadinha aqui ó, tem outro cachote ali galera, tem outro cachote, aquele cachote ali nós vamos utilizar pra, vamos tirar, tirar um de dano aqui ó, beleza, vamos comer essas paradas aqui, opa, opa, aí não filho, aí não, aí que é abacalhar né, na covardia? Beleza, beleza, vamos lá, vamos comer aqui galera, vamos comer aqui que a gente, 97 cara, essa porra dessa carninha dele aí não dá porcaria nenhuma de, de dano hein galera, não dá porcaria nenhuma aqui, beleza, aqui vai ser carne de pescoço hein, ah, mas são todos zumbi errante galera, é fácil, beleza, mesmo ele batendo na gente aqui ó, nossa armadura ainda tá durando bastante, beleza, show, O que que eu vou fazer aqui? Vou abrir aqui de boa aqui, e vamos ver galera, vamos ver aqui ó, beleza, tem bastante coisa pra cá, vamos jogar essas paradas pra lá galera, vamos jogar pra lá, beleza, isso aí ó, joga pra lá, jogar tudo pra lá praticamente Beleza, 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 que nós viemos nossa missão, que pedra galera, então, eu só vou levar aqueles recursos ali se realmente eu pegar as pedras todinha, tá galera, beleza, show, vamos ali, vamos pegar aquele ali ó galera, acho que aquela turma ali, acho que é a última a gente ia matar aqui, tá galera, depois que a gente matar eles tá de boa, beleza? Ih rapaz, pensei que, ah moleque, vamos controlar aqui mané, que eles estão batendo na gente aí, como é cenoura, é porque galera, nós ficamos pelado tá galera, ficamos pelado aí, não tem jeito Vamos lá, vamos comer essa parada aqui ó, e a gente vai comer a, vamos comer uma lata dessa daqui, duas latas dessa daqui pra não dar mole né galera, a gente não pode dar mole aqui né, vamos pegar esse zumbi hunt aqui, já era, galera, matamos o último aí, eu vou pegar e vou deixar na automática aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tamo junto, abração, fui! E aí